Rapp Elite é o novo programa de fidelização da Rappi, onde ela quer ter a opinião dos entregadores, ter a opinião daqueles que são ativos na rua, principalmente e exclusivamente os entregadores Diamante, que são os melhores entregadores da plataforma. Ficou em dúvida? Quer saber exatamente o que é isso? Vem comigo no vídeo aí pra eu tentar tirar a maior parte das nossas dúvidas aí. Fala aí galera, beleza? O Boris falando aqui com vocês. O assunto desse vídeo é o Rapp Elite galera. Primeiro eu queria agradecer aqui o Ricardo Toda, que é um dos inscritos aí do canal. Ele me mandou aqui pelo Telegram as informações sobre isso. O que é o Rapp Elite? É mais uma das muitas maneiras que a Rappi tá tendo aí de tentar melhorar o aplicativo. Basicamente é o que? Ela criou um programa onde ela tá pegando os melhores entregadores, por isso que são os entregadores da taxa Diamante. E ela tá pegando esses melhores entregadores pra poder pegar primeiro a opinião deles, né? Vou ler pra vocês o termo, vocês vão entender melhor. Pegar a opinião deles pra que eles ajudem a Rappi a desenvolver melhor o aplicativo. Juntamente com isso, por essa ajuda deles pra Rappi, eles também vão ter alguns benefícios. Mas vamos lá pra você entender melhor. Deixa eu ler aqui os termos e depois explicar mais detalhadamente pra vocês, tá? Primeiro que você precisa entender, ó, eu vou estar lendo aqui pra vocês, tá aqui no meu celular, tá? Deixa eu até tirar o modo aqui de rodar a tela aqui pra ficar mais fácil de eu ler pra vocês. Ó, Rappi Elite Brasil, né? Quer fazer parte do segundo mês do grupo que te dará a possibilidade de fazer parte de uma nova forma de se conectar com a Rappi. Se você é entregador diamante, comunicativo e que gostaria de ajudar a melhorar os processos diários da Rappi, o Rappi Elite é o grupo pra você. Agora vamos lá que eu vou dar uma lida aqui nos termos, tá, galera? Presta bem atenção enquanto eu estiver lendo os termos, pra depois eu tirar algumas liga, que vocês vão ver que tem algumas pegadinhas no meio, né? Como sempre, a Rappi nunca faz nada aí sem ter algo que possa prejudicar o entregador. Vamos lá pros termos, tá? Pra vocês verem aqui, ó, tá no celular. Esses são os termos e condições. O programa busca oferecer aos Rappi entregadores diamante a possibilidade de participar voluntariamente de um grupo elite que, como princípio, quer mudar a percepção dos entregadores perante a sociedade e também entre eles, ou seja, né? Eu vou falando aqui, vou dando meu comentário. Esse primeiro parágrafo fala o quê? Que é pra mudar a percepção dos entregadores perante a sociedade e também entre eles, ou seja, a Rappi quer que os entregadores, de alguma maneira, olhem pra sociedade de maneira diferente e da mesma forma a sociedade olhe pra nós de maneira diferente. E também que nós, entregadores, entre nós, temos aí uma certa cordialidade. Buscando ser aspiracional, olha a palavra, aspiracional, pelos benefícios e diferenciais que terão acesso. Além disso, o programa estará aberto somente aos entregadores em estado diamante, cujas métricas de performance devem ser boas em atenção ao cliente e desempenho operacional. Vamos lá, quais são as taxas aqui que você precisa? Veja, não basta você ser diamante, você tem que ser bom nas taxas. Quais taxas? Vou ler aqui pra vocês. Primeiro eu vou ler os benefícios, vamos lá. Entre os benefícios abertos aos membros do programa estão programas especiais. Se depois de 28 dias como elite, a pessoa mantém o seu estado como diamante, será oferecido uma promoção especial por isso, né? Quais são as promoções? Vamos lá. Códigos especiais de indicação que vão pagar mais do que os códigos normais, ou seja, o entregador que estiver aqui nesse programa aqui, depois de 28 dias mantendo as métricas, ele se mantendo ativo como elite, ele vai ter um código que paga mais. Equipamentos e acessórios da Rappi como presente, ou seja, vai ganhar bag, bolsa, essas coisas tudo de graça. Bate papo diretamente com a operação da Rappi para transmitir diretamente as suas opiniões, seus comentários de processos e sugestões de melhorias. Ou seja, nesse primeiro parágrafo aqui dos benefícios, o entregador que optar por ser elite, ele se qualificar pra isso, ele vai ter acesso a promoções especiais, tá? Aqui ela fala até mesmo de promoções específicas pra essa galera, ou seja, pode ser que vai tocar algumas promoções que vão pagar a mais, além do código de indicação dessa pessoa valer mais e também ele ganhar, por exemplo, a blusa, a bag e outros acessórios com a Rappi daí. Mas o ponto principal aqui, galera, é que se o cara for diamante e estiver no Rappi Elite, ele vai ter acesso direto aos desenvolvedores da Rappi, ou seja, ele vai poder opinar diretamente e trazer melhorias pro aplicativo. Parece bom se fosse só isso. Agora vamos aos termos. Se você aí que é diamante, tá vendo esse vídeo e quer participar, olha aqui as condições pra você participar. Inclusive tá aqui, ó, condições do concurso, tá? Porque isso é um concurso. Estar escrito nesse formulário, ou seja, tem que aceitar os termos e condições, né? Você preenche no Google. Se você for diamante, e é importante eu falar aqui, antes eu continuar lendo. Se você for diamante e você for convidado pra participar, o que vai acontecer? Normalmente quando você for ficar online no seu aplicativo, vai vir ali pra você um link falando, seja Rappi Elite. Você clica nesse link, vai para o Google, vai preencher essa fichinha e lá vai ter esses códigozinhos aqui, esses termos que você tem que acertar. Aceitar eles, vamos lá. Então, estar escrito no formulário, ser diamante, tá? Importante aqui, ó, ser diamante. Ter as melhores taxas entre os inscritos de cancelamento. Veja aqui, ó, que o cancelamento é uma das primeiras taxas aqui, a primeira taxa. Ter cancelamento, classificação de usuários e taxa de aceitação. Por aqui você já começa a entender o que a Rappi, ela tá preocupada. Que é o quê? Taxa de cancelamento, a sua taxa de classificação, que os clientes te avaliem bem, e a sua taxa de aceitação. Veja que a aceitação tá por último. E pedidos em autoaceitação e no Rappi Turbo. Então, praticamente, pra você ser um Rappi Elite, você tem que ter pouquíssimos cancelamentos, tem que ter uma boa avaliação do cliente, tem que ter uma taxa de aceitação boa, e estar no botão Vida Louca, como diz aí o pessoal do grupo do Telegram, que é o tal do botão de autoaceitação, estar no Rappi Turbo. E aí você, por 28 dias você trabalha nessa condição, se daqui 28 dias você se manteve com as taxas, se manteve ali apto a participar do programa, aí sim você tem acesso aos benefícios. Continuando, só pra gente finalizar, e eu poder dar o meu parecer mais detalhado pra vocês. Vamos lá. Caso o entregador faça parte do programa, durante o mês de permanência ele deverá atender as métricas de desempenho para ser novamente classificado como diamante. Todos os meses, entregadores devem se inscrever para a próxima rodada, e o entregador só pode ser Rappi Elite por dois meses consecutivos, então é necessário esperar um novo mês para ser selecionado novamente. O entregador que tiver incidentes de qualidade graves ou muito graves deixará de ser um membro. O entregador são sempre convidados a participar das ações do programa, mas não há obrigação, tá? Porém, os incentivos estão ligados às atividades e só serão pagos por meio da participação. Bom galera, vamos lá pra vocês entenderem basicamente aí. Vocês viram que eu li os termos. Basicamente o Rappi Elite aí é um programa... O que a Rappi tá querendo fazer? Ela quer pegar os melhores entregadores, trazer pra perto dela, primeiro pra quê? Pra entender o porquê que esses entregadores são tão bons. Junto com isso, vai trazer a opinião deles. Ou seja, é uma oportunidade aí dessa galera que são os entregadores aí mais experientes da plataforma poderem dar a sua opinião. Porém, entretanto, como eu disse, tem muitos critérios, tá? Se fosse só as taxas de cancelamento, aceitação, nota do cliente, tudo bem. Na minha opinião, a pior coisa aqui é o autoaceitação. Ou seja, se você quiser dar a sua opinião, se você quiser falar com a Rappi, se você quer que ela te ouça, você vai ter que estar acionado o botão aí de autoaceitação, o que nós sabemos que por muitas vezes é furada. Só que uma coisa que ela não deixa muito clara é exatamente quais serão as promoções. Porque se for só isso que tá aqui nos termos e condições, sinceramente, eu não vejo vantagem de ser Rappi Elite. Por quê? Código de indicação, galera, é muito difícil você indicar alguém. Eu tô falando isso por experiência própria. Eu tenho aqui um canal com 2.400 pessoas inscritas. Uma média de 30 mil pessoas que assistem o meu conteúdo mês. E até hoje eu não ganhei uma indicação da Rappi, porque ninguém se cadastrou com o linkzinho que eu deixo aqui na minha descrição. E eu sei que você, entregador, talvez também tenha essa dificuldade. Ah, mas ganhar aí a bag, ganhar as roupas da Rappi, galera, vira e mexe, você também consegue ganhar isso aí trabalhando. Se você bater o número X de entregas, você ganha a bag. E se você consegue ganhar fácil. Então eu não vejo assim, sabe, tanta vantagem. A principal vantagem que eu vejo é a oportunidade de você, entregador que tá vendo esse vídeo, poder falar diretamente pra Rappi as nossas insatisfações. Como bloqueios, enfim, tudo aquilo que você sabe que você passa na Rappi. Pra mim, essa é a principal vantagem. Então basicamente, galera, esse é o programa Rappi Elite aí. Eu esmiu-se ele pra você o máximo que eu pude, de acordo com aquilo que eu tenho de informações, tá? Então deixa aqui no comentário você, você tá participando desse programa? Deixa aqui no comentário, teve alguma experiência legal? Pôde dar a sua opinião? Vai deixando nos comentários conforme você for vendo esse vídeo, que eu tenho certeza que vai agregar pra que outras pessoas entendam ainda mais sobre esse programa, tá bom? Lembrando, galera, que se você é novo por aqui, se inscreve no canal, não paga nada, você me ajuda demais, se você gostou desse vídeo, deixa o like pra ajudar o YouTube a ranquear os meus vídeos aí, tá bom? E compartilha aí nos seus grupos, que eu tenho certeza que é uma informação que pode ajudar muitas pessoas, tá bom? Então muito obrigado por ter ficado até aqui, até os próximos vídeos, e é nóis! Tchau! 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 Tchau!